Não tudo vai ser ronquidório nos próximos 20 anos. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre o aumento das tensões em Taiwan, o que na minha avaliação pode ser o estopim para a terceira guerra mundial, já venho falando sobre isso há algum tempo, e esse conflito com a Ucrânia que até agora não dá sinais de que vai terminar uma guerra que está se arrastando muito mais do que a própria Rússia planejou e do que a OTAN esperava. Eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês o vídeo que eu assisti do chefe militar da OTAN falando justamente essa frase com a qual eu iniciei o vídeo. Vamos lá! Tudo vai ser ronquidório nos próximos 20 anos. Eu não estou dizendo que vai errado amanhã, mas nós temos que perceber que não é um dado que estamos em paz. Pois muito bem, é o que ele diz. Para sobreviver às primeiras 36 horas de conflito, você precisa de água, de rádio e de lanterna. É de fato uma afirmação muito assustadora. Ele coloca que seria o enfrentamento, que a OTAN está se preparando para o enfrentamento contra a Rússia e contra grupos terroristas. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo do aumento das tensões do Oriente Médio. Os Estados Unidos já foram abertamente atacados, americanos já morreram, navios americanos já foram atacados. Todos os Estados Unidos têm dado demonstrações de que vai, mais uma vez, reforçar a sua presença no Oriente Médio. Vamos falar sobre tudo isso, sobre as repercussões dessa afirmação do chefe militar da OTAN. Logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, que você se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer o trabalho desse canal. E também, claro, lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com essa guerra, para a gente impedir que o PSOL invada a cidade de São Paulo, que traga para São Paulo a pior administração do país, que é da cidade de Belém, única cidade administrada pelo PSOL, que eu vá até o seu bairro com o projeto Muda São Paulo, é só você se cadastrar no link que vai estar aí na descrição. Pois muito bem, depois de todas as tensões, de toda essa guerra, e a OTAN já reafirmou que a Ucrânia pode contar com o apoio militar da OTAN para continuar lutando, para continuar resistindo contra essa invasão de soberania, contra essa violação de direitos humanos, contra esse ataque imperialista da Rússia em cima do território ucraniano, mas para além disso, a fala do chefe militar da OTAN é reflexo de um cenário que a gente vive em todo o globo. A própria Coreia do Norte, as tensões na Coreia do Norte, as tensões na Ásia, as tensões envolvendo Taiwan, envolvendo Japão, envolvendo China, existe uma grande preocupação, vocês sabem que eu tenho muito contato com parlamentares e com ministros japoneses, porque eu sou um dos responsáveis por fazer, por manter, estabelecer um diálogo nas nossas relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e o Japão, por ser o único deputado Nikkei, descendente de japoneses do Estado de São Paulo, e um dos únicos três deputados Nikkeis de todo o parlamento, de todos os 513 deputados, então, são comuns meus contatos, eu até mostro aí, registro para vocês, com autoridades, governadores, deputados, ministros de Estado do Japão, e essa é uma preocupação que eu trouxe para vocês, desde a minha primeira missão oficial ao Japão em 2019, em que já lá nós tivemos uma reunião, salvo engano, foi no próprio Ministério da Defesa, em que eles demonstraram a preocupação deles em relação à escalada da tensão em Taiwan, Taiwan é considerada aí a última fronteira de defesa do Japão contra a China, o Japão, eu não tinha ideia disso antes de estar presente, de conversar com autoridades japonesas, mas o Japão tem uma preocupação gigantesca de ser invadido pela China, para mim, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, a China invadiu o Japão, mas é uma preocupação muito forte dos japoneses, vários exercícios militares de 2019 até aqui, até hoje, a China aumentou muito a pressão militar em cima de Taiwan, em cima do Japão, todos os governantes e os ministros japoneses de relações diplomáticas, da defesa, o primeiro-ministro, têm tido postura bastante firme, bastante pró-Taiwan e bastante anti-China, nesse cenário de tensão que eles vivem justamente porque a China intensificou os exercícios militares, não apenas violando o espaço aéreo de Taiwan, que já tinha se tornado uma coisa comum, mas violando, inclusive, o território marítimo do Japão, em várias manobras militares cada vez mais ousadas, assim como a Coreia do Norte tem lançado nísseis em território japonês, vários alertas já foram dados, eu, inclusive, mostro para vocês, faço questão de mostrar sempre que há um aumento, sempre que há uma escalada nessas tensões, por quê? Diferente da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, a Ucrânia ainda não era e não é ainda membro da OTAN, apesar de ter o apoio da OTAN, não é um país membro da OTAN e, portanto, não gera obrigação de que os outros países membros da OTAN, principalmente os Estados Unidos, defendessem diretamente aquele país, ou seja, entrassem na guerra de cabeça. É uma situação completamente diferente com o Japão. Dado o acordo que foi feito, o acordo de rendição que foi feito na Segunda Guerra Mundial, até hoje, resta claro que os Estados Unidos têm obrigação de ingressar numa guerra, de ingressar na defesa do Japão, caso haja alguma invasão contra o território japonês. E o próprio Japão tem uma discussão já praticamente pacificada sobre dobrar o percentual do PIB que eles investem em defesa e há uma discussão que ainda gera polêmica, mas até onde eu acompanho a maior parte da população japonesa apoia, que seria a primeira mudança na Constituição do Japão desde a Segunda Guerra, que é acabar com essa limitação que ainda existe hoje e que o Japão não pode ter forças armadas. O Japão possui forças de autodefesa, que são forças militares, mas não são forças armadas, possuem limitações de armamento, limitações de contingente e por aí vai. E limitações essas que foram relativizadas quando o Japão estava em plena ascensão econômica, não estava gastando com defesa por proibição, na época principalmente por parte dos Estados Unidos, mas os países vencedores da Segunda Guerra de maneira geral, e os Estados Unidos, numa tentativa de fazer o Japão desacelerar um pouco os investimentos na parte comercial, de tecnologia e por aí vai, e reforçar os investimentos na área militar, afrouxou um pouco as restrições que o Japão tinha em investimento em forças armadas. Só que agora tem uma discussão completamente diferente para que haja essa mudança na Constituição e para que o Japão possa se armar. Paralelamente a isso, há o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que não dá sinais de que vai acabar, pelo contrário, dá sinais de que a Rússia vai, cada vez mais agressivamente, continuar na sua tentativa de derrotar com todas as suas forças a Ucrânia. E a OTAN sinalizando, por outro lado, que vai manter o apoio à Ucrânia, justamente por entender que, caso a Rússia tenha sucesso nessa guerra, saia vitoriosa dessa guerra, ela vai ter mais confiança para invadir, para iniciar agressões contra outros países na Europa, especialmente no leste europeu. E, claro, a gente não pode esquecer do conflito hoje que mais chama a atenção, que é justamente o conflito entre Israel e o Hamas, e também contra o Hezbollah e outras organizações terroristas que têm aproveitado a invasão, o atentado terrorista do Hamas contra Israel, para pressionar militarmente Israel, para tentar fazer com que Israel não tenha maneiras de se defender pela quantidade de frontes de batalha que estaria enfrentando, na sua fronteira sul, na sua fronteira norte, na fronteira com Gaza, na fronteira com a Síria, com o Líbano e por aí vai, e do envolvimento direto dos Estados Unidos nesse conflito agora que ocorre no Oriente Médio. A gente sabe que o Irã está cada vez mais presente nesse conflito, é o principal patrocinador do Hezbollah. A EAB tem intenções muito claras e muito abertas, eu vou pedir até para o editor colocar na tela, teve uma entrevista recente que o representante da ONU concedeu para a Folha de São Paulo, falando que o Irã passou dos limites no enriquecimento de urânio há muito tempo, limites que foram estabelecidos lá atrás, já foram descumpridos, já ultrapassou nove, dez vezes aquilo que havia sido prometido, e está cada vez mais próximo de ter uma bomba atômica. E o Irã não mede as suas palavras ao dizer que quer utilizar a bomba atômica para destruir o Estado de Israel, quer utilizar a sua bomba atômica para exterminar o povo judeu, tem uma intenção abertamente antissemita, né? O que também Israel, em sendo o parceiro-chave dos Estados Unidos, e o Irã, por outro lado, sendo o parceiro-chave da Rússia, envolve aí um conflito de escalas globais. Bom, isso sem dúvida nenhuma afeta o Brasil, afeta a economia brasileira, afeta, me deixa triste, não só a economia, mas a geopolítica de maneira geral, me deixa triste que hoje eu tenho receio, eu tenho medo muito grande, de fato, do mundo entrar em guerra e o Brasil estar do lado errado da história. E o Brasil, sob a presidência do Lula, se alinhar às ditaduras, se alinhar aos regimes sanguinários, se alinhar aos regimes autoritários, e ficar ao lado desses regimes numa eventual guerra, né? Ou seja, se alinhar aos interesses da Rússia, se alinhar aos interesses da China, né? Como já tem abertamente atacado o Brasil, tem na diplomacia internacional atacado o Taiwan, tem abertamente endossado posições antissemitas, como a denúncia da África do Sul contra o Estado de Israel, que foi endossada em sua grande maioria por ditaduras sanguinárias que desrespeitam os direitos humanos, e infelizmente o Brasil foi colocado ao lado desses países graças à decisão do presidente Lula, a qual eu apresentei uma moção de repúdio na Câmara dos Deputados, e tô buscando apoio, tô publicando no Instagram frequentemente quem assinou, pra gente conseguir 257 assinaturas, e mostrar pro governo Lula que nem a sua própria base aliada, não tô coletando só assinaturas de deputados de oposição, não, tô buscando do centrão, do governo, pra mostrar pro governo Lula que nem dentro da sua própria base essa visão antissemita se sustenta, ela tem repercussão. Pode ter repercussão num núcleo mais radicalizado, de mais de 100 deputados de esquerda e de extrema esquerda, que não tem vergonha nenhuma de assumir o seu antisionismo, o seu antissemitismo. Agora, da grande massa, da grande maioria da Câmara dos Deputados, não há essa reverberação, e justamente isso que eu quero demonstrar, pra que o Itamaraty seja obrigado a rever a sua posição. Enfim, meio todo esse cenário de tensão, eu acho importante a gente ficar alerta, eu acho importante a gente ficar atento, porque essa pode ser uma guerra que, sem dúvida nenhuma, em acontecendo, independentemente do seu resultado, vai marcar muito negativamente a nossa geração, vai causar muitos prejuízos humanos, vai causar muitos prejuízos econômicos, vai causar muitos prejuízos sociais, e o Brasil, na situação de calamidade que eles já se encontram, só com seus problemas domésticos, era só o que faltava, a gente também tem que lidar com uma guerra mundial. Pessoal, é fundamental pra você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios, do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar, o grande projeto que nós temos, pro nosso país, e vocês sabem, de que projeto eu tô falando. É só você clicar, aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar o MBL.